Ah ah, sabe de se outra vou improvisar Ah ah, um papo agora vou te avisar Salvador, verso é bom você redobrar Fiquei sabendo que mexeu com o meu filho, eu vim te cobrar Sabe mano que isso é normal Mas compartilhando o mesmo ódio de policial Eu te entendo, também sou de quebrada Pode ter certeza em seu proceder Mas eu confesso que hoje eu dou fuga Mas só depois eu mato você Você tá ligado adulto, tá? Essa parte é a line? Vou fazendo o que mano? Na hora meu mano, você fica up the line? Ei, ou, mano é sem problema Que ironia não gostar de policial Se sua mente vive numa algema Diz que você vai me matar Mas você vai morrer, você vai virar o alvo Você disse que vai me cobrar Tá pensando que você é o de luz e eu sou o malvo Mas não é assim, eu vou te explicar Você tá tirando, mano pode crer Eu reparei que você não tava brincando Então bati no seu filho e depois bati em você Pô, que jeito que nós vai fazendo? Rima boa eu vou desenvolvendo Tá ligado, cante que é melhor você assumir Que na minha frente agora você tá perdendo Eu bato no Apollo, bato em você E você vai perder essa semifinal E eu tenho uma dica pra você E é depois você falar que você tá passando mal Ai, você tá passando mal Ai, ai, tô passando mal Antigamente eu até tava bem Só que você só ficou ruim depois que você veio e tomou um pau Eu sei que é o maior campeão dessa geração Agora mano eu prossigo Ser humano você ganha oito Ganha mais doze e empata comigo É, eu mandei um ano depois O Nacional só tem um ano por vez Depois de paca eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo que você não fez Eu não quero ser o maior da ODA Ser campeão do Nacional pra mim é suficiente Ei Pode pá, meu mano cê treme Só que pra chegar no no Nacional Você ganhou roubado do parça WM Moro? É sem problema, é sem problema Ganhou roubado do WM Deplo, toma um pau de Dubaca Ravena Eu tomei um pau de Dubaca Ravena Mano cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo te vir na batalha Pra mim só ficar aqui o aprendizado Ele me atacou com um ataque pessoal truta Pra mim você é um canalha Ei Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Ei Presta atenção meim que eu vou além Ou! Aqui é aprendizado então hoje você aprende a rima bem Ah! Você sabia muito bem Só que você só da falha Ai! Were meu amigo e então porque fui com o brocara depois da batalha? Segura o Beo! Eu cobrei o cara depois da batalha Porque ele mandou baltro e não mandou bem Você quer defender o cara Fica falando muito que eu te cobro também Limpar você é um fodido Tá ligado mano que agora pelo amor WM é meu amigo Era meu amigo porque eu cobrei o traidor Ih, ó as ideias do R.A.P Sem me cobrar na batalha Tô na sua frente, vai fazer o que? Calma aí, tem mais um Calma aí, calma aí Aê, aê, calma aí, parça Tipo assim, ó, ó, ó Eu sou muito mais o WM É por isso que eu nunca falho Não falar mal do WM Senão eu te atropelo de BMW A batinha informa mano Cê tá ligado que é pra enterter Você falou que tá na minha frente Me perguntou o que que eu vou fazer O WM já escutou essa rima muito antes de você O que que eu vou fazer Vou te mostrar o dedo e vou mandar você se fuder A voz do povo é a voz de Deus Rima na hora, meu mando, eu mando Essa mesma voz do povo Põe Bolsonaro no comando Presta atenção, cê tá ligado Rima na hora, não é por Reneci Monstro, eu renasci Admiti que cê perdeu como MC Esse cara tá tirando A mesma voz do povo Sinceramente eu paro e oro Não, acho que cê não escutou o som do Rap Box Eleitor 17 não pisa onde eu moro Caralho Você tá brincando, né não Vou falar ruim de batalhar com o famoso agora Porque cê bate no cara e ninguém vê O cara te dá uma surra e a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado que isso é irrelevante A voz do povo é a voz de Deus Eles botam em mim e com Deus Hoje você fala sobre o Kant Você tá ligado, mano, que o Kant anima Você é um bom MC, mano Para de chorar quando faz rima É, eu tava falando com Deus E era sobre o Kant Realmente, meu mano, eu tô confessando Senhor, eu matei um MC na batalha E isso na minha mente está me azuclinando Aê tio, tem mais, tem mais Até porque eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas a quebrada que eu vim Não falar com a voz de Deus e estar com você Porque aqui cê é Tupã Fora cê é um curubim E meu totopano Presta atenção, meu verso incendeia Eu batei o MC, ah não Já tem edição 3 que você perde pra mim na aldeia Aê, tem mais atenção Até porque sua rima é de caderno Falou que matou o Kant pra Deus Só que foi com mentira Aê, Deus foi e te mandou pro inferno Sabe qual que é a fita? Mas sinceramente, você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno, desafiei o diabo Ele ficou com medo e viu que eu sou maligno Aê, eu perco pra você na aldeia Tá ligado? A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vejo a sua cara? Pode crer Presta atenção Porque na guima tá por hip-hop Sério? Que você é maligno? Enquanto que o mal um dia Salvou o hip-hop Aê Você tá ligado, mano? Eu faço improvisação Você é maligno? Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações A ligada, truta Pois eu tô rimando, camarada Sinceramente, meu truta Você vai tomar um pau Não, a maldade vem dos engravatados A gente só tem maldade que é feito colateral Aê Sinceramente Puta tá ligado que você tomou um pau Quando com o lado mau salvou alguém Sou Inguiang, Tony Caldro Lá do bem, lá do mal Falou das vizinhas Você tá sem sorte A fofoca nelas amanhã Vai ser sobre sua morte Aê Hoje se vira em julho Quando o cante faz triste Ele vira a vizinhança do barulho Isso que é foda de Zé Povinho Tem vários menores morrendo agora no caminho Enquanto isso mais uma mãe perde um sorriso E a vizinha não quer ajudar Só quer Zé Povinha sobre o multinho Eu concordo com você Ei, ei, ei Aqui é sem ladainha Cê tá ligado, meu mano Não faço isso por folhinha Cê sabe que aqui é sem folhinha Várias mães perdi o sorriso do filho Mas hoje eu trago lá pra minha Cê traz pra sua, mas não basquim Até porque, meu truta Você é um MC Sua mãe tá na sua casa Sem caô E eu tava na sua casa No mesmo dia que cê abandonou Não, não, ô seu Ramela Ela que abandonou Mas eu perdi o respeito por ela Aê Eu sou o Marinho O que ela fez Porque eu mais falar Eu sou o meu filho Eu respeito a minha mãe Que cuzão Quer se vangloriar Só que isso É sua obrigação Meu mano Cê sabe porque é pra entender Cê respeita a sua mãe Mas ela respeita você Isso eu não vou me esquecer Respeito a minha e a sua Só não respeito você Cala a boca no cabelo Cala a boca você e o seu amiguinho Ele não me respeita Esse é o conceito Vou rir uma baixinha Porque cê entender Por que eu não te respeito Porque dessa porra Você é o maior campeão Sumiu e só voltou Quando tinha premiação Cut não deixa falha Nem se tivesse sem voz Ia fugir dessa batalha Até porque em cima da batida Batalhar de rima mano Sempre foi minha vida Tá tranquilo camarada Eu vou rimando na batida Cê não fugir da guerra Né salvar a sua vida Aê Sem maldade Sem ironia O maior campeão da batalha Apanhando duas vezes no mesmo dia Essa é a questão Não ganhei a guerra Mas honrei meu batalhão Aê Tô se improvisando Ué Quem foi que fingiu Que chegou atrasado Ele tem um batalhão Eu rimo com a família Tá ligado tuta Que eu sigo na minha trilha Ele tem um batalhão Eu mando um salve pra minha trilha Batalhão é de polícia Bandido tem é quadrilha Tô de pá Seu Zé Ruela Cê vê meu mano Que agora Cê se esgoela Porque você tá iludido Quando sua mãe foi roubada Cê vai lá Fazer ligação pro bandido Tá ligado Sem maldade Eu sou eficaz Eles vai na quebrada E vai atrás Sabe por que é meu truto Eu vou explicando na sessão Última vez Nós ligamos pros polícia Eles ignorou a ligação Em cima da batida Igual sua vida hoje Chamada perdida Aê Eu animo o baile O catimano veio aqui Fazer esse freestyle Tá ligado Eu vou mandando o rap Improvisado A chamada tá perdido Hip hop tá encontrado Tô entre meus amigos Eu tô iluminado Eu vivi a na sombra Agora é luz pra todo lado Sei lá da linha Presta atenção amigo Você é a sombra minha Aê Pode pá Você é aqui Não tem postura de homem Só usa juts Outros clones Para a boca Você não encaixa assassino Eu sou TK Segundo a sombra Você é só a suína Eu vou te explicar Sabe por que Hoje já deu tibu Não aguento pra tatar Então castelo Ratibu